Ok, depois de várias partidas bem ruins, tipo uma pior que a outra, talvez essa aqui se salve. Hoje a gente vai... o objetivo da partida do dia é ter uma partida decente, porque olha, esse evento do Doutor Destino foi uma tristeza, é uma partida pior que a outra. Onde que o povo tá marcando? Ok, castelo do Doutor Destino. Beleza. O povo já vai cair aqui ou não? Tá, eu vou cair logo então, porque, né? Tá, vamos tentar pegar um pouco de distância ali, e aí depois eu ativo... eu chamo a Gwen Porquinha. Para de chamar a Gwen Porquinha. Senão, acho que eu vou cair bem antes de chegar lá no lugar. Olha, esse evento aqui foi bem triste, viu? Era basicamente um Doutor Destino Gigante. E assim, eu até gravei alguns vídeos, mas provavelmente nenhum deles vai sair no canal, porque foi uma partida pior que a outra. Acho que a melhor partida que eu tive foi uma partida que eu joguei sozinho, onde eu fiquei em, tipo, sei lá, 56º lugar. Para você ter ideia, que se essa foi uma das melhores partidas que eu tive, imagina a pior. Vou tentar cair aqui agora. Tomara que ninguém caia junto comigo. Se cair vai tomar escudada. Não cai aqui não, cara. Não cai aqui não, meu parceiro. Sai daqui. Peraí, aquilo é alguém ou aquilo é um soldado? Aquilo é um soldado, né? Aqui, menos mal. Eu acho que é um soldado. Ah, é um soldado. Definitivamente é um soldado. Ei, que susto. Ô, louco. Não tá, né? É que idiota. Ok, eu tenho que parar de correr com essa porcaria desse escudo. Meu Deus do céu. O que que aconteceu? Quem que quebrou ali em cima? Filha da... Mas é um desgraçado mesmo. Ok, será que tem como eu... Ok, tem como. Mas também, se alguém quebrou ali, provavelmente a pessoa já pegou. O que que aconteceu comigo? Oxe. Que jogo mais estranho. Ué. Por que que eu tô bugando? Olha isso. Tô louco. Ué. Eu não consigo subir. Nossa, olha isso. Não, não. Olha aí. Olha isso. Tô subindo, tô subindo. Não consigo mais subir. O que 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 tá acontecendo com esse jogo? Será que a Ubisoft comprou a Epic? O que que aconteceu? Olha isso. Que coisa mais estranha. Ok, né? Pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Oxe. Não entendi nada. Vamos ver se eu descer aqui, eu consigo descer normal. Olha isso. Olha isso. Que coisa mais bizarra. Então tá, né? Tá, como é que eu pulo aqui agora? Ok. Pelo menos essa parte aqui não tá bugada. Menos mal. Bem, ali eles com certeza já mataram o Doutor Destino. Porque todo mundo aqui é... Todos os NPCs são ruins nesse jogo. Ok, eles já foram ali atrás. Provavelmente já pegaram tudo de bom que tinha. Ah, eu vou pegar isso aqui. Tá, vou deixar 50. Sei lá. Onde que tem um outro... Tem um outro baú por aqui também. Mais longe. Aqui tem um baú normal. Ok, não é isso que eu quero. Tem algum baú por aqui, não tem? Será que é coisa da minha cabeça? Aqui tem um baú normal, mas eu vou pegar do mesmo jeito. Cadê o baú? Tá lá em cima. Ah não, tá aqui. Ok. Oh, 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 oh. Oh, oh. Tá, pra onde que eu tenho que ir pra sair daqui? Pra esse lado. Tô tomando dano. Tô tomando dano. Tô tomando dano. Como é que eu faço pra sair daqui mesmo? Aqui. Venho aqui. Caraca, eu tô tomando um dano feio, hein? Tentar correr o mais rápido possível aqui. Ok, vou continuar correndo o mais rápido possível. Não tô conseguindo correr o mais rápido possível. Tô tomando tiro ainda pra piorar a minha situação. Será que eu vou morrer aqui? É bem possível, viu? Caraca, maluco. Vamos ver se eu consigo achar uma vida aqui, pelo menos, sei lá. Consegui. Ok, vida. Que tristeza. Ok. Aqui é mais de boa, pelo menos. Caraca, o povo me abandonou aqui. Que absurdo. Vamos tentar correr aqui. Aqui eu pelo menos já tô salvo. Tecnicamente. Ok. Oh, louco. Acho que aqui tem um pouco de vida. Ali. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Cadê? Ok, eu achei que tinha, mas não tem. Ah, ok. Ok, então. Ok, boa. Boa. Ok. Mesmo se essa partida terminar horrível, eu ainda tenho que... Eu ainda tenho que postar, porque isso aqui foi muito bom. Tcharam. Tava aqui o negócio. Tcharam. Sensacional. Eu nem queria muito isso, sinceramente. Eu sei, porque eu não gosto muito dessa luva. Eu fico errando com ela, mas tudo bem. Depois dessa apresentação, não tem como eu não aceitar. O que é aquilo que marcaram lá atrás? Bem, seja lá o que marcaram, agora já era. Ai, que falta faz um jetpack. Ok. Caraca, já estão trocando tiro na minha frente. Pera aí, cara. Deixa eu atirar nos outros com a minha luva. Ok. Wow. Mataram alguém bem armado ali. O que é isso? Ok. Já pegaram tudo, mas tudo bem. Vou pegar isso aqui. E vou usar isso aqui. Muito bom. Parabéns. Olha, muito bom. Tá, ok. Agora o jeito é sair correndo. Eu sempre esqueço que na descida eu não preciso eu não preciso ficar fazendo isso constantemente porque uma vez já é o suficiente. Porque como é descida, né? Ele vai o personagem vai deslizando ali sem muito problema. Ó. Ele desliza bem mais, né? Na descida. Tem algum carro aqui? Vamos pegar o carro? Ok. Que carro que você tem? É. É um carro. Ok. Ok. Por que que tem alguém que estão lá atrás? Isso não tá certo. Onde é que estão atirando? Tudo errado, né? Tem uma pessoa lá atrás, uma pessoa lá na frente. E lá, já. Ok. Não preciso disso necessariamente, mas tudo bem. Cadê o cara? Ah, tá ali atrás. Ok. Ok. E aí, estão trocando tiro. Vamos lá. Eu tenho que começar a pensar em outros jogos que tem no Xbox pra trazer pra cá. Ah. Matei alguém. Olha só que beleza. Matei duas pessoas? Não, não matei duas pessoas. Mas matei uma. Derrubei e matei. Olha só. Muito bom. Ok. Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu gosto dessa. Eu acho que eu gosto dessas luvas, sim. É só saber usar elas. Eu vou pegar isso aqui. Parece que eu ouvi alguma coisa aqui. Acho que eu tô ficando louco. E vamos coletar mais uns desse aqui. Pronto. Cadê o resto daqui? Tralhadorinha. É, eu tenho isso aqui. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso de um jetpack. O que é isso aqui? Bem, seja lá o que é. Agora eu vou coletar. Tem algum jetpack aqui, será? Não, nunca tem nada. Que triste. Fazer o quê? Cadê o resto do povo? Ok. Tem um cara aqui. E o resto tá tudo longe já. Uau. Caraca, maluco. Será que todo mundo tem jetpack, menos eu? O que tá acontecendo? Fora, Gwenpool. Corre. Corre, desliza. Corre, desliza. Ok. Já não dá mais pra correr. Que triste. Ok. Agora eu vou ter um jetpack, né? Não é possível. Ou eu vou ser morto também. Pode acontecer. Enfim, voltando ao assunto do... Outros jogos. Eu tô... Como... Eu já vi alguém falando que... A pessoa ficou com uma mira melhor em Fortnite depois de jogar a GTA. Eu acho que eu vou começar... Eu vou voltar a jogar a GTA e vou... Gravar vídeo. Jogando o jogo. É bom que eu já lembro de como era a GTA 4 e aproveito pra... Quando o GTA 5 sair. Até lá eu tenho que ter um jeito de jogar a GTA 5. Tem que eu venda tudo que eu tenho pra comprar um Playstation 5. Ok. Vamos pra cima. Pera aí. Tem gente aqui? Tem gente aqui? Cadê? Caraca, maluco. Não! O que eu fui fazer? Ai, que idiota. Que imbecil. Oh! Pera aí. Tem alguém aqui? Cadê o cara? Cadê o cara? Não. Ok. Pera aí. Alguém morreu? Nossa. Alguém do nosso time morreu? Caraca, alguém morreu. Ah, cadê o... Ok, eu preciso de um jetpack. Não. Ok, pronto. Pronto. Caraca. Que droga. Ai, que saco. Ah, eu acho que é melhor a gente ir lá e ressuscitar as outras pessoas, né? Cadê? Cadê o lugar de fazer aquilo? Ai, que droga. Tá. Já... Pera aí. O jeito é sair daqui. Cadê? Cadê o negócio de pular daqui? Eu tô ficando louco? Não tinha um trampolim aqui? Caraca, maluco. Ali. Ah, eu não acredito que derrubaram o último. Isso é uma péssima... Isso é uma péssima notícia. Eu vou ter que sair daqui agora ou não tem jeito? Eu vou ter que tentar ressuscitar os outros dois. Pera aí. Caraca, maluco. Eu não consigo correr? Eu não consigo fazer nada? O que que tá acontecendo? Tem alguém aqui? Ai, que droga. Só tem eu. Vamos lá. Vamos ressuscitar todo mundo. Ressuscita, 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 ressuscita. Tem alguém vindo aqui. Tem alguém perto de mim. Ai, que droga. Como é que eu corro? Show? Ok, pronto. Ah, tomara que as pessoas tenham... Ah, ótimo. Elas foram logo ali. Por que que não vai pra outro lugar? Que saco. A pessoa ressuscita aqui em cima. Tipo, ela pode ir pra qualquer lugar. Não caia onde tem gente. Ok. Ah. Por que que eu não consigo entrar? Nada faz sentido. Ok, pronto. Bem, eu tô cheio de arma aqui, né? Sei lá. Onde que a gente tá indo exatamente? Ah, ok. Tendo pegar arma em outro lugar. Eu acho. Eu imagino que seja essa a ideia. Peraí, não é pra ter alguém aqui? Pelo jeito, não. Ok, muito bem. Já todo mundo pegou as armas. Ok. Todo mundo pegou tudo o que precisava? Pelo jeito, não. Uau! Por que que eu fui fazer isso? Ah, que idiota. Uau. Que gênio. Caraca, maluco. Eu joguei tudo errado. O que eu podia jogar errado, eu joguei. Ah, sai. Morre. Ah. Tristeza. Uau. E eu ainda falo que gosto do jogo de corrida. O que que eu tô fazendo, bicho? O que que eu tô fazendo? Tudo errado. Ah, por isso que não tá indo rápido. Não tem? Tá, deixou. Ok, pronto. Completou a vida. Como é possível? Eu sempre sou o último vivo. Ai, ai, ai. É um péssimo sinal. Caraca, eu não consigo voar, não consigo correr, não consigo fazer nada. Não é possível. O negócio até saiu. Eu tomei tanto tiro que eu nem pude ficar pra ver a minha colocação. O negócio só me chutou. Caraca, maluco. Olha, essa foi uma partida boa? Definitivamente não. Quando as pessoas morreram, tudo deu errado? Com certeza. Porém, teve aquele momento engraçado na partida. E eu acho que isso vale a pena ser postado no YouTube, eu acho. Sei lá. Nós nos deparamos com um bloqueio. A conexão de rede foi perdida. Que jeito mais estranho de acabar um vídeo, né? Mas, ok. Pelo menos, dentre todas essas partidas ruins que eu tive hoje, essa foi a mais engraçada, com certeza.